Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e no vídeo de hoje a gente vai conferir finalmente a nova PSN Plus que chegou hoje, dia 13 de junho, pra nós brasileiros, nas nossas terras tupigniquenses, né? Se assim eu posso dizer. Então vamos conferir com exatidão o que foi liberado pra gente aqui no Brasil. A gente sabe que esse plano já foi liberado, os planos adicionais fora do Brasil, então a gente sabia que também ia vir com alguma diferencinha aqui pra gente, né? Então vamos dar uma conferida no plano, o que acompanha cada plano, qual o valor de cada plano e vamos fazer a renovação pro plano Deluxe aqui, pra gente ter uma noção e fazer juntinho aqui e eu vou dar uma dica pra vocês aí, pra vocês não terem que desembolsar à vista esse valor do plano ali e conseguir parcelar com um valor interessante ali. Então, bora lá começar esse vídeo! Bom, antes do vídeo começar, já vai deixando seu like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se for novo por aqui e ativando o sino de notificações pro YouTube te avisar quando eu soltar vídeo novo aqui no canal. E claro, segue a gente nas nossas redes sociais também. Então vamos lá, vamos começar pelo plano essencial, que agora é basicamente como é chamado o nosso plano antigo aí da PSN Plus, que agora virou essencial. Então, só pra gente começar a contextualizar aqui, a gente tem os valores. Então, se você assinar por um mês, R$34,90. Assinou por três meses, R$84,90. Assinou por um ano, R$199,90. Basicamente é o mesmo preço ainda da Plus básica ali que a gente tinha. Então a gente tem a opção de adicionar o carrinho, aqui lembrando que eu tô no site. Se você quiser dar uma conferida pelo site, o link tá aqui embaixo no comentário fixado e na descrição, beleza? Então vamos lá. É um PlayStation Plus essencial. Desfrute todos os principais benefícios da PlayStation Plus, junto com seus amigos no multiplayer online, básico ainda. Adicione novos jogos da sua coleção todos os meses. Receba ofertas incríveis na PlayStation Store e muito mais. Jogos mensais, multijogador, descontos exclusivos. Aí tem aqui embaixo, o PlayStation Plus essencial também inclui. A coleção PlayStation Plus, que é aquela PlayStation Plus Collection, lembra? Armazenamento em nuvem, SharePlay, conteúdo exclusivo e Ajuda de jogo, né? Então é isso, é básico. É tudo que a gente já tinha anteriormente. Aí agora começa a brincadeira. O plano extra. Aqui vai vir o plus que a gente vai querer na nova PSN Plus. Então começa. Então nessa brincadeira aqui do extra, você já vai pagar um valor a mais, só que já entra aquela questão do catálogo, semelhante que a gente está acostumado a ver na Game Pass ali. Vai ter um catálogo específico de jogos, de que eles vão colocando e aos poucos eles vão adicionando novos jogos nesse catálogo. Não deu para entender se ainda o S&C da Microsoft, que dependendo de alguns jogos, eles adicionam. Depois lá no futuro eles acabam removendo da lista ali do catálogo deles. Mas é isso, vai ter acesso pelo menos à biblioteca de todos os estúdios da Sony. E vai sendo adicionado os novos jogos ali, conforme eles vão fechando parceria. Ou conforme passando novos jogos, alguma coisa do gênero. Então aí a gente tem catálogo de jogos, avaliação de jogos. Agora a gente pode avaliar os jogos. Ah, eu estou na dúvida se eu quero comprar jogo X. Será que ele é bom? Você pode fazer uma avaliação ali de um período aí, de algumas horas, para ver se você gosta do jogo. E então, sim, você comprar aquele jogo. Pelo menos é isso que eu tinha entendido nas últimas vezes que eles explicaram. Então aí a gente tem jogos mensais, a coleção da Playstation Plus, armazenamento na nuvem, modo multiplayer online, share play, conteúdo exclusivo, descontos exclusivos e ajuda de jogo. Os preços, um mês R$52,90, três meses R$139,90 e um ano R$339,90. Um aumento de R$139,90 por ano, comprado ao plano básico, só que você tem acesso àquele catálogo a mais de jogos. E por fim, a gente tem a Deluxe, que é o plano mais top deles. Que é basicamente tudo que a gente tem no Extra, com um Plus ali, de você poder ter acesso a jogos clássicos de PS1 e, acho, PS2, não sei, talvez PS2. E vai sendo adicionado também ao Tempo ali, vai ser adicionado a esses catálogos. Infelizmente no Brasil a gente não vai ter acesso aos jogos de PS3, como a gente vai ter lá fora, né? Lá fora, além dos jogos clássicos, você também tem acesso via nuvem aos jogos de PS3, que por sinal seria muito mais interessante para a gente pegar aqui no Brasil, né? Seria bem interessante ter acesso aos jogos que basicamente muita gente não jogou lá na época do PS3. Então a gente tem, Playstation Plus Deluxe, obtém todos os excelentes benefícios, incluindo o plano essencial do Playstation Plus, bem como acesso ao catálogo de jogos, que inclui centenas de jogos desde grandes sucessos, que definiram gêneros independentes, inovadores, blá blá blá. O mesmo texto do Extra. Catálogo de clássicos, então tá aqui, ó, catálogo de clássicos, avaliação de jogos, então, catálogo de jogos, descontos, ajuda de jogos, jogos mensais, coleção do Playstation Plus, armazenamento na nuvem, multijogador, shareplay e conteúdo exclusivo. Então eles não especificam exatamente quais são os jogos clássicos, mas pelo que deu pra entender, deixa eu ver se aqui embaixo tá marcando. A assinatura continua... Ah, não, isso aqui é só que tá falando que ela vai ser cancelada. Então o plano fica R$ 59,90 um mês, R$ 159,90 por 3 meses, ou R$ 389,90 por 1 ano. Aí você escolhe qual que é o plano aí que é mais viável pra você, e você pode fazer a assinatura diretamente pro site. Lembrando que você tem que tá logado na sua conta aí, dentro do site do Playstation Store mesmo, é oficial o site deles mesmo, ou você pode ir diretamente lá no seu Play e fazer essa renovação da assinatura. Então, eu vou dar a dica agora pra vocês, como vocês pagarem esse valor, só que sem ter que pagar em uma vez ali no crédito. Você pode comprar cartões, adicionar e comprar pelo próprio videogame, e parcelar esse valor praticamente. Então vem comigo aqui que eu vou te explicar como é que a gente faz isso. Bom, a dica começa acessando esse site aqui, o site da nuvem. Não tô sendo patrocinado por isso, mas hashtag fica indireta aí nuvem. Se quiser patrocinar a gente, ó, é nozes, hein? Pode patrocinar que a gente vai adorar. Então vamos lá, você vai acessar o site da nuvem, o link também tá aí embaixo aqui na descrição e no comentário fixado. Você vai criar uma conta se você não tiver, se você já tiver, se você só se loga nela. Vai vir aqui em cima nas abas de console e vai procurar por Playstation. Então, aqui de cara na Play, você já vai descer e você vai ter alguns cards. Então, vê lá qual que é o valor do plano que você escolheu. No caso, o plano Deluxe, que é o mais topzera ali das Galáxias, ele tá R$389,90. Eu já tenho um saldo de R$19,00 na minha carteira. Então, eu sei que de qualquer forma vai sobrar algum saldo. Então, eu vou pegar um cartão de R$250,00, um cartão de R$100,00. Vai ficar R$350,00 e vou pegar um cartão de R$30,00. Vai ficar R$380,00, eu pego R$10,00 ali que eu tenho do saldo, e ainda vai sobrar pra mim R$9,00 na minha conta, tá? Então, eu vou adicionar os R$3,00. Então, eu vou vir aqui e comprar, clicar no cartão de R$250,00. E vou voltar aqui, continuar comprando. Volto lá, play pra ficar mais fácil. Vem aqui no cartão de R$100,00, clica em comprar. Mesma coisa, volto pra continuar comprando. Volto com o Solis Playstation. E por fim, adiciono cartão de R$30,00, senão eu vou ficar com muito mais saldo do que eu deveria ficar. Compra. Ótimo. Agora, eu tenho meus três cartões adicionados no meu carrinho. Tá aqui, então, meu vídeo pode ver. R$250,00, R$100,00 e R$30,00. E aqui do lado, ele tem as formas de pagamento pra você comprar. Então, ele tem aqui, ó. Parceles sem juros em até três vezes ou com juros de quatro a doze vezes. Então, você já economiza ali. Em vez de você pagar em uma vez na lata o valor, você já consegue parcelar em três sem juros. Isso pagando pelo cartão de crédito. Se não me engano, eu acho que não vai estar habilitado aqui. Ó, se você pagar via PayPal, você consegue parcelar em quatro vezes sem juros. Ou seja, melhor ainda. Agora, se você quiser parcelar em mais vezes, você vai ter que escolher a opção de cima aqui. No meu caso, eu vou escolher a forma de pagamento como PayPal. Só que, ó, detalhe, presta atenção. Toda vez que você compra qualquer cartão, gift card ou cartão de jogo mesmo, inteiramente o jogo do Switch, etc e tal, você vai acumulando moedas. Eu não lembro exatamente como é que é feita a conta das moedas. Mas, por exemplo, aqui no canto superior direito, eu tenho 446 drops. Que são referentes ao que eu já gastei antes. Se eu não me engano, você ganha 100 moedas a cada 100 reais. Alguma coisa assim. Então, você vem aqui e esse valor pode ser abatido. Por exemplo, 400 e poucas moedas, eu posso abater 4 reais e 46. Conforme você vai acumulando, você consegue fazer um abatimento maior. E eu, se eu não me engano, já tive abatimento até de 20 reais nas compras. Por causa dessas moedas que é basicamente um cashback que a nuvem vai te dando aí. Ó, cada propaganda, hein? Ó, nuvem. Patrocina a gente aí, cara. Aproveita. Então, vamos lá. Fez aqui a compra, o fiscal de meio de pagamento, eu vou pelo Paypal. Vou clicar aqui no Paypal pra parcelar em 4x sem juros. Não quero pagar valor cheio. E vou finalizar o pedido. Nesse caso, eu vou estar ganhando 380 drops, tá vendo? Tô comprando 380 reais, é isso mesmo. Você vai ganhando proporcional. Não, 300, é, 1 real, cada 1 real, uma moeda você ganha, tá? Então, vem aqui, finalizar o pedido. Vai abrir pra me logar com a minha conta do Paypal e eu vou fazer o pagamento. E ó, tá vendo? Tá validando já o pagamento. Lembrando que você tem que fazer as etapas do Paypal. Mas, se você quiser pagar isso aí na lata, pra você não é um problema pagar em uma vez. Você pode comprar diretamente pelo próprio Playstation ou pelo próprio site. Ou pagar em uma vez. Ou pagar em 3 vezes, só se você quiser. Sem juros ou pagar em 12. Aí é com você, né? Eu tô dando a dica pra você não ter que pagar na lata ali, na paulada. 389,90, tá? O meu cartão aqui já até apitou pra mim, já que foi debitado o valor. Já tá marcando aqui, ó. Valor da compra. Aparecendo pra mim aqui na notificação do Nubank. E foi parcelado em 4 vezes. Agora você vai ter que esperar carregar esse tempinho aqui deles mesmo. Que é o processamento padrão da nuvem. E pronto. Sucesso. Obrigado pelo seu pedido. Você receberá um e-mail em breve. Seu pedido pode precisar passar por uma análise. Isso é o que pode acontecer, tá? Às vezes não libera na hora. Se eles suspeitarem ali que seu cartão é novo ou uma transação meio alta. Eles podem analisar, mas você vai receber no e-mail. Então agora, bora lá dar uma conferida pra ver se a gente recebeu esse código pro e-mail. Colocar isso aqui na nossa conta. E pronto. A gente vai resgatar a nova Plus. Beleza? Bom, simplesmente foi aprovado pra gente. Pra você ver é bem simples. Você vai vir aqui no seu bonequinho. Vai clicar aqui em meu games. É meu games mesmo. Meus games. Tô ficando louco. Não sei nem ler. Meus games. E se tiver aprovado, vai aparecer pra você aqui, ó. Os cartões. E vai aparecer como novo em cima pra você. Aí basicamente é pra você clicar no cartão. Ele vai gerar o código pra você ali. E vai validar. Aí já era. Não dá mais pra fazer devolução. E você pegar esse código e colocar no Play. Então, bora lá pro Play pra gente colocar cada código. E adquirir a nova Plus. Que for parcelada em 4x sem juros. Assim não pesa tanto no bolso ali, né? Afinal, 400 pau de uma vez só pesa, né? Então, vamos lá pro Play. Bom, já aqui no Play, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar adicionar saldos à carteira do Play, né? Eu vou adicionar por aqui. Mas a gente podia adicionar lá no site também. Então, eu vou por aqui. Que é mais prático. Você já aprende também, caso você não saiba. Então, eu vou vir aqui na Playstation Store. Vou vir agora aqui do lado do carrinho. E nos 6 pontinhos no mais. E vou vir aqui nessa opção de resgatar código. Porque a gente comprou cartão, né? Basicamente. Então, clica aqui. Aí você vai pegar aquele lá no site da nuvem. Onde está o cartão. Vai simplesmente clicar lá. Nele, no izinho que aparece em cima dele. Ele vai aparecer pra você gerar o código. E visualizar a chave. Você vai dar um que está de acordo. Beleza. Aí agora já era. Não tem mais como devolver. Aí o que você vai fazer? Nossa, ainda de quebra. Ganhei a DLC do Gran Turismo 7. Mas eu nem tenho Gran Turismo 7. Mas ganhei a DLC. Com cartão de 250. Vou pegar aqui. Vou digitar o código rapidinho. Vai aparecer pra mim ali embaixo. Que eu estou adicionando uma quantia de 250. Vou ficar com 269. Porque como eu disse pra vocês. Eu já tinha um saldo de 19. Simplesmente vem aqui em resgatar. Ok. Pronto. De novo. Volto lá e resgato os demais códigos agora. Bom. Agora que todos os cartões estão adicionados. Incluindo ali uma das DLCs do Gran Turismo. A outra eu vou liberar. Lá no Facebook pra vocês. Vou colocar na página lá. Quem pegar. Pegou. Vai conseguir 100 mil créditos. Dentro do Gran Turismo 7. Como vem em dois cartões. Eu vou deixar lá pra vocês usarem de boa. Ok. Quem quiser pegar lá. Pega. Corre. Que dá tempo. Então vamos lá. Se faltou. Adicionou. Agora a gente está com saldo de 399 na conta. E a gente precisa de 399. Então. Vamos vir aqui em assinaturas. Vamos clicar aqui em saiba mais. E agora sim a gente vai procurar as assinaturas. E a gente vai ver aqui. Então vamos tomar muito cuidado pra gente não comprar um mês ao invés de um ano. Então vamos ver. A gente tem aqui. Deluxe Extra Essencial. 59,90. 59,90. 39,90. Se você tiver com receio de comprar por aqui. Você também pode comprar lá pelo site. Afinal. O saldo já foi adicionado pra você. Então vamos ver. Comparar recursos. Se você quiser ver. Ah. Dá pra comparar. Beleza. Ai. Meu Deus. Tô com medo. Ainda bem que dá pra confirmar a compra. Você clica. Ah. Tá aqui pra gente. Cadastrar. Então a gente tá aqui com o Deluxe. Por que não escolher um plano de 12 meses? Com certeza. Um plano de 12 meses mesmo. Então tá aqui. Equivalente a 32,50 por mês. Cadastrar. E ele tá falando que a gente vai fazer uma assinatura de 12 meses do Playstation Plus Deluxe. Então. Ok. Aceitar. Confirmar a compra. Aceitar. Não dá pra fazer mais troca. E aí a gente vai colocar a nossa senha rapidinho. Prontinho. Bem-vindo ao Playstation Plus Premium. Né? Na verdade isso é o Premium ou é o plano lá de fora. Mas. Não sei por que eles colocaram dessa maneira. Conta BR aqui. Então tá terminando de processar. Feito. Agora a gente já tem a PSN Plus Deluxe. Pra gente ver. E no próximo vídeo. A gente vai fuçar. Pra gente dar uma olhada. Que que tem nessa Plus. E que que não tem. Esse vídeo fica como uma dica aí pra você. De como fazer assinatura. De como economizar ali. Economizar entre aspas. Né? De como não pagar tudo de uma vez só. E parcelar em 4x sem juros. Se você quiser. Através da Nube. Então se você curtiu essa dica. Acho interessante pra você. Em vez de você ter que pagar na lata ali. Conseguir parcelar. Que eu acho que é muito mais prático pra gente. No final dos 400 reais. É uma graninha meio alta ali. Pra você desembolsar de uma vez só. Então é isso. Curtiu? Deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se for novo por aqui. E ativa o sininho de notificações. Pro YouTube te avisar sempre. Que a gente trouxe vídeo novo. Aqui no canal. E claro. Segue a gente também nas nossas redes sociais. E se você gosta do nosso trabalho. Apoia tudo que a gente estiver trazendo aqui. Ou se der se tornar um membro. Clicando no botão. Seja membro aqui embaixo. E. Não posso deixar de esquecer né. Muito obrigado aos nossos membros. Que estão aparecendo aqui embaixo. Vocês são fodas. São sempre apoiando a gente aí. Valeu. Falou. E até mais. Fui.